Oi, meninas do meu canal! Lindo, 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 lindo! Não vou falar muito lindo, né? Sabe por que, meninas? Aqui, né, é a Adriana do canal Adriana Arte Crochê, tá bom? Mas, meninas, sabe por que eu não falei que eu ia fazer muito lindo, lindo, lindo? Porque isso aqui, meninas, aqui vai ser um passo a passo, tá? Que eu vou começar. Não, esse daqui já tem, né? Já tem essa, esse tapete aqui, né? Esse tapete aqui é, já tem o passo a passo no meu canal, já tem esse passo passo a passo, tá? Desse, desse tapete aqui, que foi eu que, que fiz, tá bom? É meu, eu, eu que inventei, tá bom? Esse passo a passo, esse daqui é o tapete da Aninha Peludinho, tá bom? Já tem aí no canal. Aí, se vocês quiserem fazer esse tapete, vocês vão aí. Aqui vai ser o passo a passo que eu prometi pra vocês, que eu tô fazendo os jogos de banheiro, tá bom? A minha cliente amiga comprou esse tapete aqui e ela já quis o jogo de banheiro. Aí, eu tô fazendo já o jogo de banheiro, tá bom? Aí, eu vou trazer o passo a passo da... Primeiro, eu vou trazer da... do encaixe do vaso, tá? Que o dela é com o encaixe do vaso. Aí, não vai ser um tapetinho desse tamanho, vai ser o encaixe do vaso. Eu não vou trazer a... o passo a passo da... da tampa do vaso, meninas, porque é a mesma coisa do tapetinho, tá? Aí, é só colocar a redinha, né? Fazer a redinha. Aqui, né? Esse tapete aqui, ele é grandão, tá bom? Esse tapete aqui, ele é 90 centímetros por 63, tá bom? Tem aí, tem o vlog de produção dele e tem o passo a passo. Aí, agora, eu vou fazer o encaixe do vaso, tá bom? Aí, eu já vou trazer o encaixe do vaso, é... a partir desse... desses três... o encaixe do vaso é só com duas flores, tá? Aí, eu já fiz aqui, tá? Aí, vocês vão fazer igualzinho aqui. Aí, eu vou explicar lá, tá? E eu já vou trazer a partir do peludinho, já, porque não tem erro, é igualzinho a daqui, só que aqui, ó, aqui você já vai ser reto, não vai ser essa parte, né? Mas aí, eu vou explicar, tá bom? E eu já vou... aí, no encaixe do vaso, eu vou fazer essas partes daqui pra cá, tá bom? Essa parte aqui, daqui pra cá. Tá bom, meninas? Que vocês venham ter uma boa vídeo... uma videoaula aí, um passo a passo, quem quiser fazer, tá? Que vai ficar a coisa mais linda, tá? E já vai dando seu joinha aí, tá bom? Não esquece de apertar seu joinha aí, tá? E compartilhar com suas amigas, aquelas que querem fazer, nos seus estados, no seu Instagram, e compartilhar ajudando no canal, tá bom, meninas? Seja bem-vinda ao passo a passo, tá bom? Eu já vou tá mostrando a base, vou tá mostrando a lista de materiais. Bora, bora pra esse passo a passo maravilhoso, tá? Vamos ter uma ótima aula, tá bom? Vamos agora para ver a nossa base. Oi, meninas, voltei. Então, meninas, eu coloquei aqui, né, ainda a câmera na mão, tá? Pra me mostrar pra vocês a base, tá? A base vai ser essa, tá bom? Ó, eu já fiz o peludinho, né? Aí, eu vou tá explicando aqui, ó, a base, né? Como que eu fiz a base, eu vou tá explicando na videoaula agora, quando eu colocar já a câmera aqui, né? Eu fiz duas flores, tá vendo? Aí, eu emendei, aí eu fiz o peludinho, peludinho pelo outro lado, né, meninas? Aí, aqui eu fiz a base redonda, tá até o marcador aqui, ó, onde começa a redonda, tá? Pra depois nós tá fazendo, se perder. Aí, aqui vai ser redonda e aqui, ó, essa parte aqui é quadrada, tá bom? Essa aqui é a base. E ali é a lista de materiais, né? Eu vou mostrar esses aqui, eu vou tá usando, essas três. E ali, eu já o que foi, eu vou tá mostrando tudinho, tá? E as agulhas e tudo, tá bom? Aí, nós já vamos vir com a nossa videoaula agora, tá bom? Só vim mostrar pra vocês aqui, que é talvez aqui onde eu vou colocar no... onde eu vou gravar a videoaula, não vai dar pra ver ele inteiro, mas eu levanto a câmera, né? Pode ser que dá, tá bom? Já vou explicar tudinho, tá bom? Vamos para a nossa videoaula. Oi, meninas! Voltei. Então, meninas, vamos começar a nossa videoaula, né? Minha câmera já está aqui, tá bom? Eu vou... eu coloquei um pouquinho a câmera pra cima pra mostrar pra vocês como que essa base foi feita, né? Essa base é a base do encaixe do pé... é... tapete pé do vaso, né? De encaixe, né? Esse daqui é com encaixe. Então, ele não é redondo dos dois lados, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Aqui é quadrado, né? Então, eu vou virar pra vocês verem mais ou menos como que eu fiz, né? Aqui eu fiz os bloquinhos, né? Tudo de... aqui nessa parte redonda. Vou mostrar a parte redonda primeiro, né? A parte redonda tem dois marcadores aqui, né? Aí, aqui, eu fiz igual num tapetinho, tá, meninas? Aqui eu fiz cinco... cinco... é... cinco pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, cinco pontos altos, cinco pontos altos, cinco pontos altos, cinco pontos altos, cinco pontos altos. Então, quer dizer que é um grupinho de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pra fazer, né? Aí, os aumentos aqui, né? Do ponto leque, né? Como... como... é igualzinho essa base aqui, é igualzinho do tapete, tá? Aí, aqui, eu peguei... eita, minha geladeira tá estralando. Aqui eu peguei, ó... aí, aqui eu fiz os bloquinhos, né? Três pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Aí, eu fui fazendo até aqui. Aí, quando chegou aqui... aqui, a nossa base é quadrada, né? Você tá vendo, né? Tem que ser assim, né? Pro encaixe do vaso, né? Aqui. Aí, o encaixe do vaso aqui. Aqui, eu fiz... aqui, ó... aqui é o lequinho, aqui é o leque, tá? Aí, faz o leque, aí você vai seguindo isso aqui, ó... aqui, ó... tá vendo? Reto. Não vai fazendo igual lá, aqui você vai seguir reto. Um lequinho, três pontos altos... um leque, né? De três pontos altos, com duas correntinhas, três pontos altos e duas correntinhas. Uma correntinha de separação e três pontos altos aqui. Aí, três pontos altos. Aí, você vai fazendo aqui só de lequinho, tá vendo? Os dois... é leque e leque aqui, né? Aí, vai ficar desse jeito, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa videoaula... aí, eu viro do lado certo, tá bom? Vou levar... virar do lado certo e nós vamos começar daqui, tá bom? Mas aí, eu vou tá mostrando a lista de materiais agora, tá? Eu vou guardar aqui, eu vou mostrar a lista de materiais. Vamos começar a nossa videoaula, né? Ah, e deixa eu falar primeiro... Ah, esqueci, menina, desculpa. É... antes de tá falando da lista de materiais, né? Eu vou mostrar como... que cor que eu fiz, né? Eu peguei... aqui, ó... é o azul bebê de um... de um cone, assim, normal, tá? Desses cones, assim, normal. É o azul bebê da Eurohamor de seis. Essa cor aqui de dentro. E essa flor tem no meu canal. É a Catavento Modificada, tá? Ela tem no meu canal. Eu fiz com esse daqui, ó. Barroco Multicolor. Da Pacífico, 94, 82, tá? Eu fiz essa cor. E a folhinha aqui, eu fiz nessa cor aqui, ó. Barroco Multicolor. Na cor 93, 84. Só que essa cor aqui é a Granity, tá? Granity. E... Esse peludinho aqui é esse peludinho, que é o Trento. Peludinho Eurohama Trento. Que é a cor Azul Royal, o 903, tá bom? É o Trento. É esse peludinho aqui. Ah, meninas, um peludinho desse daqui, deu pra fazer duas bases, que é a tampa do vaso. E deu pra fazer esse daqui, tá? Um peludinho. Aí, esse daqui eu abri já pra fazer outra coisa, que é o... Vai ter o porta-papel higiênico também, tá bom? E vai ter a caixa acoplada também, tá bom, meninas? Vai ter três peças que vai ter o passo a passo. Aí, deixa eu mostrar a lista de materiais. Agora, vamos para a nossa lista de materiais da nossa videoaula, tá bom? Eu vou estar usando... Eu vou falar primeiro do azul. Eu vou estar usando esse azul aqui, que ele é o azul da Nubia, tá? Do FFA, ordem 6, tá? Meninas, esse azul, ele tá cheio de pelinho, assim, ó. Só que quando você vai fazendo, ele vai saindo, tá? Ele veio feio, ele veio cheio de peludinho. Esse daqui é o mesmo que eu fiz no tapete, tá bom? Aí, vou estar usando esse branco, branco ordem 6, da Eurohama, tá? E vou estar usando esse daqui, pode ser o azul, só que esse daqui é... Ele é o Apolo, azul bico, tá? Mas pode ser o azul royal da Eurohama, tá? Apolo, ordem 6, azul bico, que eu tô usando aqui. Mas pode ser o Eurohama, o azul royal, tá? Azul royal. Eu gosto de colocar aqui dentro pra mim saber qual que é, né, meninas? Esse big cone aqui, eu fiz dois tapetes e já fiz a tampa do vaso e vai dar bastante coisa ainda, tá bom? É a ordem 6. Aí, eu... No peludinho ali, eu usei, né? Eu vou mostrar pra vocês, a agulha 4,5, tá? Eu usei no peludinho. Mas aí, eu vou estar usando a agulha 3,5 agora, tá bom? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá, 3,5 e a 2 para arremate. Vou estar usando uma tesourinha. E o meu tchutchuquinho, ele vai estar aqui, tá? Na videoaula. Oi, tchutchuquinho, coisa gostosa da mamãe. Você vai vir pra videoaula. Ele assiste a videoaula, tá, meninas? É só pra ligar nosso coração, tá bom? E vamos ter uma boa videoaula, né? Deixa eu pegar a base aqui. A base, arrumar a nossa peça, que nós vamos tá começando, tá? Eu vou... Eu vou tá começando desse lado aqui, ó. Ó, tá vendo essa base quadrada? Eu vou começar da base quadrada aqui desse lado, tá? Aqui nesse primeiro aqui, ó. Vou colocar o tchutchuquinho aqui. Vou abaixar a câmera pra nossa videoaula, que tem que ser bem de perto, né, meninas? Aí, assim tá bom. Oi, meninas. Então, vamos começar a nossa videoaula, né? É... Vamos ter uma boa videoaula, tá bom? O tchutchuquinho vai ficar aqui. Ele sempre fica vendo a nossa videoaula, né? E eu vim com o nosso azul da nube. Que nós vamos ter que fazer essa volta de pontos baixos, tá bom? Pontos baixos. Eu vou começar daqui. No peludinho é ruim de ver, meninas, mas... É... Quando você estiver fazendo, pra vocês é fácil, né? Dessa parte, que é a parte certa, eu vou começar daqui. Vocês podem começar de qualquer um. Porque aqui, né, desse lado aqui, não vai ter essa parte, tá? Só vai começar dessa parte aqui. Aí, nós vamos começar aqui dessa... Aqui tem duas correntinhas, que é a do leque. Nós vamos começar de uma correntinha aqui, que já tá perto, assim, dos pontos altos aqui. Eu vou vir aqui... Deixa eu colocar mais aqui, menina. Ai, menina, está um pouco escuro. Deixa eu colocar minha ringue luz bem pertinho aqui, tá? Aí, agora vai ficar bom. Ixi, ela tá atrapalhada aqui. Pera aí. Aí, agora vai ficar bom. Ó, eu vou amarrar o nó aqui, né? Amarrei o nó. Eu vou amarrar o nó bem forte, tá? Aqui, ó, eu vou puxar... E eu vou fazer uma... Duas correntinhas eu faço, tá? Aí, aqui, no lugar do ponto alto... É que é ruim, meninas. Pra vocês verem aí, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, meninas, eu vou fazer o ponto baixo. Ponto baixo, ó. Tá vendo? Cada ponto de base, você vai fazendo um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui tem uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó. No meio. É ruim, tá, meninas? Eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Ó, aqui tem três pontos altos. Eu vou fazer três pontos baixos. Ó. Três pontos baixos, tá vendo? Tá ficando assim, ó. Aqui é uma correntinha. Faz um ponto baixo. Eu faço bem no meio, tá, meninas? Eu não faço assim. Assim, eu não faço. Se quiser, pode fazer assim também. Acho que é mais fácil. Eu vou fazer assim, ó. Três pontos baixos. Aí, aqui no meio que tem um... Aí, eu vou fazer assim, ó. Um ponto baixo. Numa correntinha, faz um ponto baixo, né? Ó, meninas. Aí, agora nós vamos fazer... Até chegar lá na nossa curva, nós vamos fazer só isso aqui. Ponto em cima de ponto, ponto baixo, tá? Ponto em cima de ponto, ponto baixo. Onde tem uma correntinha, um ponto baixo. Onde tem um bloquinho de três, vai ser três pontos baixos. Ó. Um ponto baixo, um ponto baixo. E um ponto baixo. E aqui no meio tem uma correntinha, um ponto baixo. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Não dá pra ver por causa dos peludinhos, né? Ó. Aí, quando eu chegar aqui... Aqui tem um marcador, ó. Quando vocês estiverem fazendo, aí vocês colocam o marcador, né? No começo do lequinho aqui. Do leque, a gente fala, né? Que é grandão, né? Aqui, ó. Dos aumentos. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Oi, meninas. Voltei. Cheguei aqui, tá? Ó. Aí, aqui é onde começa o nosso lequinho, né? Aqui, eu já fiz um ponto baixo, ó. Aí, eu deixo o marcador mesmo assim, tá? Eu já fiz um ponto baixo, aqui é onde tá o marcador. Aí, aqui eu vou fazer os pontos baixos, em cima de ponto baixo. Ó. Só que... Eu tô fazendo ponto baixo, né? Quando chegar aqui, aqui dá pra gente ver, ó. Tá vendo? Aqui tem um ponto... Uma correntinha. Aí, no último, antes da correntinha aqui, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, no último ponto alto, é esse aqui. Vou fazer dois pontos altos juntos, que é um aumento, tá, meninas? Aí, você pode fazer o aumento dele. Pode fazer. Pode seguir o aumento, né? Ó, vai ficar um... Quer ver quantas eu fiz aqui? Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E o aumento. Vamos ver se aqui dá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, e aqui saiu mais. Tá vendo? Ali eu contei errado. Sete. É oito. É sete, um aumento. Deu oito. Aí, aqui, ó. Tem uma correntinha aqui, você faz um ponto baixo. É ponto baixo, tá, meninas? Aí, vai ser assim por toda a nossa volta. Quando eu chegar lá do outro lado, aqui, ó. Eu comecei aqui, né? Aí, quando eu chegar aqui, ó. Não vai fazer essa parte aqui, tá? Ó. Deixa eu colocar assim, senão vocês não vão ver. Não vai fazer essa parte. Quando eu chegar aqui, ó. No lequinho aqui, no primeiro lequinho, nós vamos... Aí, eu volto com vocês, pra nós estar cortando o fio, pra vocês estarem. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Aí, eu fiz, ó. Tá vendo? A nossa... Aqui, ó. A nossa parte toda reta, tá? Já terminei. Ponto em cima de ponto. Ponto baixo. Aí, cheguei aqui no nosso último ponto aqui, ó. Eu vou até desmanchar pra vocês verem, ó. Aqui tem dois... Duas correntinhas, né? Aí, uma correntinha aqui desse leque. Eu faço o meu último ponto. Eu vou até fazer por dentro o meu último ponto baixo, tá? Aí, aqui, eu vou fazer... Vocês não falam as correntinhas. Você faz só uma correntinha. E já pega e já corta, tá? Faz uma correntinha e corta, ó. Aí, já corta isso aqui, tá bom? Agora, nós vamos... Aí, faz o arremate, né? Meninas, eu vou fazer o arremate aqui. Eu vou falar pra vocês o que... Que esse... Esse daqui é o pé do vaso, né? Pé do vaso... Do tapete aninha peludinho, tá? Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou puxar aqui. Eu puxo com a agulha mais fina, tá, meninas? Aí, ó. É do outro lado aqui. Do lado avesso. Aí, eu venho aqui. Eu vou puxar mais um, ó. Só pra ele ficar bem pra cá. Aí, ó. Eu divido no meio. Aí, eu divido no meio aqui. E aqui, ó. Eu ponho uma perninha pra lá e uma perninha aqui no meio, tá? Pra cá. E faço três nozinhos. E faço os nozinhos, ó. Um. Dois. Três bem apertado. Aí, eu venho aqui com a tesourinha e corto, tá? Gente. Aí, já tá feito o nosso acabamento. Aí, nós vamos voltar aqui de novo. Nessa parte aqui, tá? Nós vamos voltar onde que nós começamos aqui de novo. Agora, nós vamos começar com o nosso fio branco, tá? Deixa eu colocar o tituquinho aqui. Nós vamos começar com o nosso fio branco agora. Vamos começar aqui com o nosso fio branco. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Colocar nossa agulha. No primeiro ponto, né? Aí, você vai fazer um nó bem apertado. Um nó bem apertado. Aí, aqui, nós vamos fazer uma correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Aí, no meio desse ponto baixo aqui, ó. Eu vou fazer... Eu vou colocar um... Tava desfiando, tá, meninas? Por isso que eu botei. Eu vou, tipo, fazer um ponto alto sem fazer. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto sem fazer. E mais um ponto alto sem fazer. O primeiro é ruim, tá, meninas? Vai ficar três pontos altos aqui na agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aí, eu vou pular um. Aí, no segundo, eu vou... Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar esse ponto. Eu vou puxar com ponto baixíssimo aqui. Aí, eu puxo. Aí, aqui, eu venho aqui e puxo. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer de novo ele, ó. Eu vou vir aqui. Vou fazer uma. Duas. Eu vou mostrar pra vocês quantas correntinhas fica na agulha, tá? Ó. Vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas na agulha, tá? Pra você fazer esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto puff, tá? Aí, você pula um. Aí, você vai no próximo. Você faz um ponto baixo, assim, ó. Passando por tudo, ó. Aí, aqui, você faz um ponto. Aí, você faz um, dois. Aí, aqui... Aí, você volta aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó. Aqui, ó. Aí, você faz de novo ele. Vai ficar esse ponto deitado, tá? Três vezes, sem fazer. E pular um e já faz o ponto baixo aqui. Aí, faz uma, duas correntinhas. Vai ficar desse jeito, tá, meninas? Nós vamos fazer ele todinho pela nossa volta, todinha, tá? Não tem segredo. Então, até nas partes aqui que é da curva, é tudo igual, tá? Se você vê que tá muito puxado, aí você não pula nenhum e vai fazendo. Um do lado do outro, tá? Que ele não pode... Tem que pular um pra ele não ficar embabadado, tá bom? Aí, até lá... Até onde tiver o azulzinho aqui no final, nós vamos voltar. Pra nós estar finalizando essa carreira, tá bom? Vamos até lá. Oi, meninas. Dei a minha volta todinha, eu voltei, tá? Eu cheguei no final. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Todinha a volta. Aí, eu cheguei aqui no final, tá? Ó, no final. Aqui é o começo, tá vendo? Ó. Aqui é o começo. Aí, essa parte vai ficar assim. E aqui é o final, né? Aí, aqui no final, meninas, eu fiz esse ponto deitado aqui. Aí, eu vou fazer um ponto alto aqui, tá? No último ponto. Pega as duas correntinhas assim. Aí, eu vou fazer... Aqui é apertadinho mesmo. Faz um ponto alto, tá? Aí, eu faço uma correntinha. E já vou cortar nosso fio aqui, tá? Aqui nós cortamos nosso fio. Pronto. Agora, vai dar certo. Se eu for feito bem, nós vemos que tá tudo certo. Aí, aqui depois, nós vamos esconder nosso fio lá, tá? Aí, agora, nós vamos virar aqui nosso trabalho de novo. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Nós vamos virar nosso trabalho de novo. E vamos começar daqui, ó. Ai, tá vindo outro barbante ali. Deixa eu pôr esse barbante pra ali. Ó, nós vamos começar daqui de novo, tá? Do mesmo lado que nós começamos, nós vamos começar daqui. Aqui, eu vou começar... Eu vou ver com o nosso azul de novo. Azul da Nube, tá? Ninho outro barbante é o azul turquês, tá, meninas? Esse azul da Nube aqui. Aí, eu vou pegar... Deixa eu tentar aqui, ó. Aí, eu vou pegar e vou... Aí, eu vou vir aqui com o nosso fio azul da Nube, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro... Aqui era a correntinha, né, meninas? Aí, aqui nessa primeira correntinha aqui, ó. Eu vou vir pra fazer um... Um nó bem apertado, né? Bem apertado, tá, meninas? Um nó. Aí, aqui, eu vou subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Aí, aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Só um ponto alto. Aí, aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer dois. Eu vou intercalar. Um, um... Dois pontos altos. Depois, aqui, eu vou fazer um, ó. Aí, aqui, eu vou fazer dois. Eu vou fazer assim, meninas, pra ele não embabadar, tá? Porque essa parte reta tem que ficar reta. Aí, aqui é dois, ó. Aí, aqui é um. Um ponto. Aí, aqui, dois. Dois pontos altos. Aí. Aqui, um. É isso mesmo. Aí, um e dois. Eu vou fazer isso daqui, até chegar aqui no meu marcador. Porque o meu marcador tá até bem escondidinho. Até aqui, ó. No meu marcador, tá? Eu virei do outro lado pra ver. Aí, quando chegar aqui no meu marcador, eu vou... Aqui, eu vou fazer diferente, tá? Na curva. Na curva, nós vamos fazer diferente. Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Eu cheguei aqui no meu marcador, ó. Ele tá bem aqui, ó. Eu posso até abrir esse marcador e vou colocar ele pra frente, tá, meninas? Eu vou colocar ele aqui pra frente. Ele tá bem presinho aqui. Eu vou colocar ele aqui pra frente. Pra ficar mais fácil, né? Cheguei aqui no meu marcador. Aqui, no meu marcador, aí, já fiz um ponto alto, né? Aí, agora, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, nós estamos na curva, tá? Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Falei, não fecha o banheiro, né, Clara? Eu tô falando com a minha filha, tá? Pra não fazer barulho. Aí, aqui, dois pontos altos, ó. Aí, dois pontos altos aqui. Aqui na curva, não vai ser dois pontos altos, um ponto alto, tá? Vai ser tudo dois pontos altos. Ó, vai ser dois pontos altos, dois pontos altos, tá bom? Até nós chegar aqui no outro marcador. Aqui, eu vou colocar pra frente também, que ele tá pra trás, ó. Eu vou abrir ele aqui, vou colocar ele pra frente, tá, menina? Aí, quando nós chegar aqui no outro marcador. Deixa eu ver onde que é. É aqui. Aí, a gente vai fazer tudo de novo aqui. Dois pontos altos, separei um ponto alto, dois pontos altos e um só, um ponto alto. Até chegar no final, quando chegar no final, aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó. Eu volto com vocês, tá bom? Oi, meninas. Voltei, cheguei aqui no final, tá? Aí, aqui eu pus um ponto alto aqui no final, ó. Eu pus um ponto aqui e um ponto aqui, né? Aí, aqui, meninas. Aqui que nós vamos fazer aquela entrada do vaso, tá? Eu vou fazer uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco. Tudo um pouquinho larguinho, assim, ó. Cinco. Não muito, né? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer trinta correntinhas, tá bom, meninas? Trinta correntinhas, ó. Aí, quando chegar na trinta aqui, eu vou pegar, vou puxar o fio e aqui eu vou cortar, tá? Por que eu vou cortar? Porque eu vou fazer agora separado, essas trinta correntinhas, eu vou fazer separado, tá? Ó, aqui é trinta correntinhas, né? Aí, eu vou fazer trinta correntinhas separadas, que é pra grudar. Eu vou deixar aqui um pouco assim, ó. Aí, eu venho aqui e dou a volta assim e já faço uma correntinha. Uma correntinha, ó. Duas. Aí, eu vou fazer mais trinta aqui, tá? Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte, vinte e uma. Vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Aí, eu vou fazer mais trinta e uma. Aí, eu vou vir aqui, ó. Agora, do outro lado. Aqui, não tem correntinha onde nós começamos, né? Não teve como fazer. Aí, meninas, eu deixei até o estuquinho sair da videoaula. Deixa eu colocar ele aqui. Depois, eu ponho ele no lugar dele. Aí, eu venho aqui, ó. Do outro lado. E faço... Eu vou fazer um ponto aqui. Um ponto baixo aqui dentro. Vou fazer bem aqui mesmo, tá? Um ponto baixíssimo, tá? Vou puxar. Vou deixar assim. Aí, eu vou passar aqui por esse baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra ele não sair, tá, menina? Aí. Só isso mesmo. Agora, puxo aqui, ó. E já corta. Agora, corta o nosso fio aqui. Aí. Esse fio ficou pra frente. Mas aí, depois eu coloco ele pra trás. Eu faço acabamento aqui, ó. Vou até puxar ele aqui já. Ó. Eu vou fazer esse acabamento depois aqui, ó. Tá? Vou puxar ele. Puxar aqui. Entre esses... Aqui. Depois nós vamos fazer todos os acabamentos. Aí, ficou... Dos dois lados. Ficou os 30 pontos altos, né? Tá vendo? Ficou os 30 pontos altos. Agora, você vai vir aqui, né? Você vai vir aqui. Deixa eu... Nesse comecinho aqui, ó. Eu vou botar outro truquinho aqui, tá? Aqui, nós vamos vir com o mesmo... Com o mesmo... Nós vamos amarrar aqui. Aqui eu vou amarrar nessa correntinha. Você coloca certinho, tá? Eu coloquei errado, tá vendo, menina? Você tem que pôr o lado das correntinhas certinho, tá? Tá desfocando, tá? Não. Aí, você amarra aqui. Dá um nó bem apertado. Dá um nó bem apertado. E depois, esse daqui vai amarrar nesse. O que ficou aqui na pontinha, tá? Eu vou dar mais um nozinho aqui. Pra ficar bem firme. Aí... Aí, depois nós vamos fazer os arremates aqui, tá? Ó. Vou deixar assim, então eu faço os arremates. Aqui, você olha do lado certinho. Você vai subir três correntinhas aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas aqui. Uma, duas, três. Aí, em cima de cada correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Em cima de cada correntinha, tá? Um ponto alto. Aí, tô mais pra baixo, mãe. Ó, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Vai ficando assim, tá? Aí, quando eu chegar até aqui, ó. Aí, eu volto com vocês. No comecinho aqui. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Aqui, ó. Fica 30 pontos altos, né? Nas 30 correntinhas, 30 pontos altos. Aí, eu comecei aqui, ó. Tá vendo? Eu voltei aqui no comecinho. Aí, aqui, ó. Nós vamos bem aqui nesse comecinho, vai fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá, meninas? Ó. Ponto alto. Só que aí, esses pontos altos aqui, ó. É ponto alto em cima de ponto alto. Ah, meninas, peraí. Eu fiz errado aqui. Não é assim não, viu? Aqui, nós vamos pegar só uma alcinha. Ó. Esse primeiro aqui, ele tá meio estranho. Mas, eu vou fazer ele. É pra pegar só a alcinha de trás. Ó. Vai pegar no meio, né? Esse daqui é o daqui. Aqui, ó. Eu vou pegar, ó. Só essa alcinha, assim, ó, de trás, tá? Fazendo os pontos altos, ó. Ponto em cima de ponto. Agora, nós vamos fazer só ponto alto aqui. Tá vendo? Ó. Vocês tão vendo que eu tô pegando bem no meio, né? Tá saindo. Tá vendo? Ó. Pra ficar em alto relevo aqui, igual o outro tapete, né? Assim, ó. Ó, meninas. É... Eu vou fazer tudo de ponto alto aqui. Até chegar aqui no marcador, tá? Eu vou até pôr o marcador mais aqui pra cima. Quando chegar no marcador, nós vamos voltar. Eu acho que vai precisar de um aumentinho aqui, tá? Eu vou ver onde tem. Vai ter aumento. Eu vou... Onde tiver aumento, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou pôr os marcadores, tá? Pra nós fazer um aumento aqui nessa curva. Tá bom? Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Aí, eu fiz, ó. Por toda a nossa carreira, tá? É... Um ponto alto em cima de um ponto alto, né? Pegando assim por... Só uma... É... Como que fala? Assim, dentro das correntinhas, né? É por dentro das correntinhas. Aí, eu cheguei aqui no meu marcador, né? Eu falei pra vocês que eu ia chegar aqui no meu marcador. Aí, meninas. Eu cheguei aqui no meu marcador. Aqui é a curva. Aí, eu coloquei outros marcadores aqui, ó. Pra até aumento, tá? Vai ter os aumentos agora aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Vai ser assim, ó. Tem o nosso marcador aqui, né? Aí, eu vim aqui, ó. Eu contei, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aí, no décimo, eu coloquei o marcador. Aí, aqui é a mesma coisa, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aí, eu pus o marcador, tá? Aí, de dez em dez, eu pus o marcador, ó. Aí, ficou... Na nossa curva, ficou com um que já tinha, né? Dois, três, quatro, cinco, seis marcador, tá bom? Seis marcador, ó. Até aqui, ó. Certinho. Aí, agora, nós vamos continuar aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês até o aumento, tá? Aí, a gente vai pegar no meio, do meio. No meio, né? Do nosso coisinho. Eu vou tirar o marcador só pra... Pra não ficar ruim. E pôr o marcador no mesmo lugar, tá? Quando eu fizer o ponto aqui. Eu vou pegar aqui no meio e fazer um ponto alto. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto aqui. Aí, aqui, onde que eu tirei o marcador, eu ponho ele aqui de novo, tá? Pra nós saber onde que vai começar a nossa curvinha. Aí, eu vou fazendo ponto em cima de ponto, né? Ponto alto. Ponto alto até chegar lá, onde que nós vamos fazer o aumento. Aí, eu só vou fazer um aumento aí. Vocês já vão saber, tá? Até o fim da nossa carreira. Nós vamos terminar depois. Aqui, ó. Vai fazendo. Ó. Estamos chegando já no marcador. No marcador, nós vamos fazer um aumento agora, tá? No primeiro ali, nós não faz aumento. Nós vamos fazer só aqui, ó. A partir do segundo. Chegou aqui no marcador. Eu vou tirar meu marcador. Eu vou fazer um aumento aqui, ó. Nesse ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos juntos aqui, ó. Aí, no meio do aumento aqui, aí eu ponho o marcador, tá? Que eu vou saber aqui, ó. Que eu vou saber que é aqui. Aí, aqui eu vou fazer mais dez pontos altos. Até chegar na... Até chegar aqui nesse marcador e fazer o aumento, tá? Aí, cada marcador aqui, eu vou fazer no aumento. Tá bom? Aí, quando eu fizer a nossa volta todinha, aí eu volto com vocês lá no comecinho. Bem aqui, ó, menina. Deixa eu pôr pra cá pra vocês verem. Eu vou voltar aqui, ó. Onde tem a correntinha. Ainda tá sem arrematar, tá vendo? Onde tem essa correntinha aqui é pra vocês verem como que a gente vai fazer em cima das correntinhas, tá bom? Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Já fiz toda... Aí, é porque meu tapete tá grandão, tá? Aí, já fiz toda essa carreira aqui, né? Ó. Aí, eu falei que eu ia voltar aqui, ó. Aí, eu nem voltei. Eu fiz todinha a carreira de ponto alto, tá? Aí, eu fiz até o final, ó. Daquelas correntinhas que nós fizemos, aquelas 30 correntinhas, tá bom? Aí, chegou aqui, ó. No final, bem aqui, é que eu fiz uma correntinha aqui. Aí, aqui não vai ter correntinha, tá? Aí, chegou aqui no final, o meu último ponto. Esse aqui é o ponto inicial, que a gente só aperta ele aqui. Esse aqui não é ponto, tá, meninas? Vai ficar 30 pontos altos aqui, ó. Igual do outro lado, tá? Aí, aqui... Deixa eu só abaixar um pouquinho a câmera. Eu acho que ficou alta a câmera. Pera aí. Aí. Ó. Aí, aqui, a gente faz uma correntinha. E alonga o ponto já, tá? Aí, eu venho aqui com a tesourinha e corto. Ah, meninas. Aí, aqui eu vou cortar. Eu vou continuar no mesmo fio, só... Que se eu não cortar aqui e voltar do outro lado, ele vai ficar do lado avesso aqui, tá? Aí, eu vou voltar do outro lado, para ele não ficar do lado avesso os pontos. Acho que deu para vocês me entenderem, né? Aí, eu vou cortar aqui. Eu vou usar o mesmo fio ainda, tá? Só que aí, eu não vou continuar aqui. Se eu fosse continuar aqui, aí, tinha que eu virar o trabalho e continuar aqui, né? Aí, eu vou continuar do outro lado. Aqui, ó. Depois, faz os arremates, tá? Bonitinho, certinho. Aí, eu vou virar aqui, ó. Eu venho aqui de novo. Vou virar do outro lado do nosso tapete. Tá bem grandão, tá, meninas? Ó. Aí, eu viro até desse lado. Aí, nós vamos começar aqui de novo, do começo aqui, ó. Das correntinhas. Aí, aqui, eu coloco o meu barbante aqui, ó. E eu vou puxar e vou fazer um nó bem apertado. Tá? Um nó bem apertado. Aí, aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, aqui, eu vou vir igual na outra carreira. Os pontos altos, tudo por dentro, tá? Ponto alto, cima de ponto alto. Mas, é por dentro. Por dentro do ponto, pra ficar assim, esse relevinho aqui, tá? Aí, aqui, não tem eu. Vai ser tudo igual. Aí, eu vou explicar pra vocês lá na frente. Pera aí. Eu vou fazendo aqui. Ponto alto, cima de ponto alto. Ó. Eu, meninas, eu não pego só essa correntinha aqui. Ó, deixa eu tentar pra lá. Ó. Eu não pego só essa correntinha aqui, ó. Eu pego aqui por dentro. Pego duas correntinhas, tá vendo? Por dentro, ó. Ah, meninas, mas tem um porém também. Se vocês quiserem fazer assim, ó. O ponto alto normal, vocês fazem, tá? Não tem problema, não. E eu faço assim, porque eu acho bonita a nevurinha. Ó. O tapete fica mais, mais, é... Mais bonito, né? Assim, as clientes veem, aí acham um... As clientes, a amiga veem, acham bonito, né? Aí, vai fazendo ponto, cima de ponto. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Como vai ser essa fileta. Nós vamos fazendo assim, ó. Aí, aqui, ó. Aqui, nós estamos na segunda fileira, né? Dessa daqui, né? Mas, aqui, ó. Vai ser a terceira. Uma, duas, a terceira. Aí, eu vou fazer até meu final. E, respeitando os aumentos, tá? Aqui, aumento. Aqui, aumento. Vai fazer toda essa fileira com os aumentos. Tá bom? Aí, quando eu estiver lá do outro lado, eu volto com vocês. Pra nós estarmos fazendo a próxima carreira, tá bom? Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Eu já fiz todinha a carreira, tá? Ó. Todinha, né? Aqui fica com três carreiras. E aqui fica com duas, né? Aí, eu cheguei aqui no final, ó. Aí, no final, eu já puxei. Eu vou cortar de novo, tá bom, meninas? Eu vou cortar, porque só essa vez que eu vou cortar. E eu não sei se eu vou cortar mais uma vez. Ó, vai ficar três arremates aqui, ó. Porque tem que ficar do lado certo, tá? Essa peça aqui, ela é assim. Se você quiser fazer do lado certo, você vai ter que cortar. Se for assim, né? Essas nervurinhas, né? Mas, se você não quiser cortar, você pode fazer um lado avesso. Pode fazer aqui um lado certo, um lado avesso, um lado certo, tá? Mas, com a nervurinha, você tem que cortar.